Deixa eu ver o que tá escrito aqui no diário da Baby Ah, mas, qual a Laura? Fred, fica quieto, você tá me atrapalhando Achei, querido diário Hoje eu e o Enna te fomos ao piquenique E o Enna disse que... Laura, a Baby... Fred, você tá me interrompendo, o que foi? Mas a Baby... O que tem a Baby? Ballora, Ballora! Você está na sala do vigia? Droga, é a Baby! Se esconde! Que estranho, eu tenho certeza que eu ouvi a voz da Ballora aqui Ah, deixa pra lá Peraí, isso no chão é pipoca? Enna, você está deixando pipoca espalhada no chão novamente Você está encrencado comigo Essa foi pra pouco, Fred! Você tinha que ficar de olho nela! Você é o vigia! Se a Baby aparecer, você tem que avisar! Mas Laura, eu ouvi... Shhh! Droga, ela está voltando! Se esconde! Aguarde, por favor! Boa noite! Oi gente, hoje nós vamos jogar um game super legal e com Jump Scare! Isso mesmo que vocês ouviram! Mas toda vez que a gente tomou um susto Nós vamos ver uma parte do Diário da Baby! Legal, né? Certamente que sim! Ah, e deixa o like no vídeo pra ajudar o canal! E se inscreva! Pois só você pode ajudar Boing Boing Estúdio Chega a 300 mil inscritos E siga o nosso Instagram Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Agora chega de conversa E vamos ler o Diário da Baby! Ai meu Deus! Onde a gente está? Ei, Fred! O que está acontecendo? Acerta esse mouse! Você fica mexendo nele! Peraí! Você está ouvindo isso? Droga! Tem alguém vindo! Ai meu Deus! Espero que ele não venha pra cá! Por favor, não venha pra cá! Por favor, não venha pra cá! Ai, Fred! Não faz isso! Droga! Ah não! Ele está vindo pra cá! Ai meu Deus! Esconde, Fred! Ah, Laura, a Baby... Shhh! Fica quieto! Ele está voltando! Ai que bom! Eu acho que a gente já pode sair daqui! Fred, você estava falando alguma coisa! O que era? Ah, sim! Ah, Laura, a Baby... Está vindo pra sala! O que? Por que você não falou antes? Droga! Se esconde! Isso é muito estranho! O barulho está aumentando! Como se ele estivesse bem aqui perto! Mas eu não estou vendo nada! Ah não! Peraí! Ih! Querido diário! Hoje eu fui até o mercadinho! E quando eu cheguei lá, não tinha pipoca pro Ennard! Eu fiquei furiosa e quase dei um jumpy scare na atendente! Então eu voltei pra casa, muito brava, e comprei pipoca pro Ennard na internet! Tese! Ainda bem que eu tenho um estoque e reserva de pipoca para o Ennard! Droga! Fala baixo, Fred! Ai meu Deus! Ele está vindo! A qualquer momento ele vai aparecer! Eu vou ficar escondida aqui! Ele não vai me achar! Ah não! Oh, Loro! Shhh! Fica quieto, Fred! Fred! Cadê ele? Ah não! Ele está voltando! Ai meu Deus! O que você queria falar? Eu abri! O que? Droga, se esconde! Aguarde, por favor! Pronto! Aqui a Alan vai encontrar a gente! E o Fox está ocupado tirando foto do bebê Fred! Então ele não vai vir pra cá tão cedo! Bom, onde a gente parou? Droga! Esse lugar é muito escuro! Não dá pra ver nada! Eu acho que eu vou ficar aqui escondida! Eu acho que eu vou ficar aqui escondida pra sempre! Ah não! Eu tô ouvindo ele! Ah não! E eu acho que ele me viu também! Droga! Corre, Fred! Droga! Não sei pra onde eu vou! E por que ele não corre? Droga, droga, droga! Querido diário, hoje eu estava me preparando pra gravar o BB Responde! E o Ennard me trouxe flores! Eu gostei, mas eu não posso dar ousadia para o Ennard! Então, eu briguei com ele, pois estava me atrapalhando! Os inscritos estavam esperando muito pelo programa, que ganhou muitos likes no canal! PS, o Ennard é fofo! Droga! Podia ter pelo menos uma lanterna nesse jogo! Ai, meu Deus, corre! Ele estava chegando perto! Está passando ali! Ai, meu Deus! Ah não! Ótimo, agora a gente tem que encontrar a saída! Só que está tão escuro que não dá pra ver nada! Ai, meu Deus! O que está acontecendo? Que barulho foi aquele? Parece o Sr. Fred! Não pode ser possível! Dois animatrônicos é muito pra mim! Certamente que sim! Ele está voltando e eu não consigo achar a saída! Espera aí! Fred, eu achei! A saída! Ai, eu não acredito! Abre porta! Quero sair, por favor! Ah, Laura! Fred, não me diga que ouviu a Baby de novo! Ah, não! Mas eu acho que não é assim que abre a porta! É assim mesmo! Abre porta, por favor! Três dias depois... Troca! Você tinha razão! Por que sempre precisa de chave? Troca! Ah, não! Ele está voltando! Abaixa! Ai, meu Deus! Ele vai vir aqui! Troca o que eu faço! Eu acho que é agora! Corre, Fred! Vai, 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 vai! Abaixa, abaixa! Pronto! Onde está a chave, Fred? Bom, está do outro lado da sala, Laura! Droga! Fred, por que você não falou antes? Eu tinha corrido para o outro lado! Droga! Ai, meu Deus! Ele está perto! Muito perto! Peraí! Cadê ele? Ele estava bem a... Querido diário! Hoje eu fui até o Ennard e ele me disse que... Valora, o que é que está acontecendo aqui? Me explica! Ah, não! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário! Um beijo para vocês! Tchau! 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 Obrigado.